Nero, entra aí! Cadê o Dante? Ele dá conta. Temos que sair daqui agora. Esse tal de Virgil. Conhece ele? Mais ou menos. Conheço. O Dante falou que esse cara é meu pai. Que merda é essa, Trish? O que ele te falou tem lógica. Eu já suspeitava. Isso não faz o menor sentido! Eu sei que você odeia o Virgil, mas não pode matar o seu pai. É verdade. Você nunca ia se perdoar por isso. Você salvou a gente. Devia estar orgulhoso. Agora pode deixar tudo pra trás. Nico, para o carro! Nem pensar! Depois de tudo o que aconteceu, você tá doidão, cara? Beleza. Então eu vou sozinho. Nero! Nero! Aê, Virgil! Já pode parar de ficar abrindo portais. Me entrega aí, Yamato. Se quer tanto ela, então vai ter que tirar de mim. Sabia que não seria fácil. Eu suspeitei que ia falar isso. Quantas vezes nós já lutamos? Perdi até a conta. É a única lembrança que eu tenho da gente desde criança. Bora acabar com isso, Virgil. De uma vez por todas. O Nero! É meu filho! É, seu idiota. Não tá lembrando disso, não, cabeção? Ora, ora, ora. Aquilo foi há muito tempo. Aposto que isso se divertiu bastante. Por mais que eu fosse adorar ouvir a história, acho que é hora da gente acabar com isso. Eu concordo. Aê, virgil. Aê, virgil. Aê, virgil. Aê, virgil. Fácil. A CIDADE NO BRASIL Nero? É você, Nero? Aconteceu alguma coisa? Queria. Quando eu era criança, eu não tinha ninguém. Você e Credo eram tudo o que eu tinha. E agora, do nada, eu descobri que tem uma família. O que eu faço agora? Você sempre sabe qual é o caminho certo e qual é o errado. Não precisa duvidar de si mesmo. Obrigado. Acho que era tudo o que eu precisava ouvir. Eu vou ter que resolver um problema. Aí eu volto pra casa. Não consegui proteger o Credo. Até hoje, eu me odeio por não ter sido forte o bastante. Mas agora vai ser diferente. Eu juro! Eu não vou deixar você morrer! Eu não vou deixar você morrer! Jaiaiaiaiaaaia! . Isso foi muito interessante. Nero. Mas que forma de poder é essa? Que merda é essa? Esse conflito... acaba agora. Escuta aqui, garoto. Eu já falei com você. Essa luta não é... Não, você escuta, peso morto. Não vou deixar vocês se matarem. Tem outras maneiras de resolver suas diferenças. Eu estou dando um fim nessa rivalidade entre irmãos. Você veio de tão longe só pra isso? Virgil... Vê... Seja lá qual for o seu nome... O Dante não vai morrer aqui. Nem você. Entendeu ou vou ter que desenhar? Não vou morrer o cacete. Tapinha fila da puta, pô. Se eu derrotar o Nero... Por consequência... Eu derroto você. Não é mesmo, Dante? Tanto faz. Eu não estou nem aí. Eu vou ficar de fora dessa. Quando a gente acabar... Vou fazer você me obedecer. Pai... É interessante. Qual é, maninho? Você cortou o braço do seu filho pra ficar mais forte. E perdeu mesmo assim. Já chega dessa merda. O mundo inferior tá tomando controle. Temos que fazer alguma coisa antes que seja tarde. Ele tem razão. Temos que fechar o portal. E você perdeu. Então é melhor fazer o que ele mandou. Eu ainda posso lutar. Mas se essas raízes continuarem se espalhando pela cidade... Vão acabar atrapalhando o nosso acerto de contas. Ah... Olha, essa é a coisa mais inteligente que já saiu da tua boca. Melhor se apressar. Ainda temos que resolver umas coisas. Certamente. Peraí. Aonde vocês estão indo? Temos que separar as raízes da Clifford do mundo inferior. Depois vamos fechar o portal com a Yamato. Qual é? Se fizerem isso, não vão conseguir voltar. Por que você acha que eu também vou? Alguém tem que ficar de olho no teu coroa, né? Peraí. Não podem me deixar aqui enquanto vocês vão... É porque você tá aqui que a gente pode ir. Vamos confiar em você pra cuidar do lado de cá. Beleza? Se apresse, Dante. É. Tô ligado. Aí! Calma aí! Se cuida, Nero. Adiós. Eu não vou perder da próxima vez. Fique com isso até lá. Fique com isso, Dio. Fique com isso até lá. Eita, nós. Ainda estou em choque com essa parada aí. Que parada? Seu braço. Como é que um braço cresce de volta? Que bagulho nojento. É tipo rabo de lagartixa, ou sei lá. Olha, eu não sei. Ele só cresceu. E você está de sacanagem? Aconteceu um monte de coisa bizarra. Uma porrada de demônios e raízes assustadoras. Agora um braço crescendo de volta. Até parece. Você sabe quanto amor eu coloquei naquele Devil Breaker? Não. Mas esse braço é bem maneiro. Então, qual é a sensação? Que sensação? De salvar o cara que matou seu pai. Dizem que o Dante já matou o Virgil. Não importa. Os dois se foram de qualquer jeito. Está tudo bem se emocionar. Se você quiser, Nero, já pode chorar. Eu não vou chorar. O pai vira bebê chorão por causa disso. Tá bom, só um pouco frouxo, talvez. Ah, tá bom, valeu. Acha que eu sou um demônio? Eu não chorei quando o babaca do meu pai morreu. Mas... É, eu estou ligada. Eu sei que eu não estaria aqui sem ele. É uma questão biológica. É isso aí. O que eu estou dizendo, machão, é que você pode chorar se quiser. Até os demônios choram. Demônios choram. É, mas eu não vou chorar. Dá pra calar a boca. Cachorros choram latindo. Você enxerga. Ninguém vai chorar aqui, beleza? Por que não chora no meu ombro? Para de me mandar chorar. Vem, para no meu ombro. Eu sei que você quer. Se você falar em chorar de novo, o demônio vai chorar. Ai, filha da puta. Você que disse agora. Oi, queria... É... 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 Eu estou voltando para casa. É... Eu não quero te tragar a surpresa, mas eu tenho uma coisa para te contar. Ah, é. Ele tem uma senhora surpresa. Dá pra calar a boca? Shhh... Não, 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 amor, não. Não é com você. É com a Nico. Você sabe, ela não cala a boca. Qual o teu problema? Comprou carteira, foi? Hum. Oi. É, foi mal. Te ligo mais tarde. Hora de voltar ao trabalho. Uhum. Já tem o braço. Estou de boa. É só um protótipo. Agora é o momento ideal para fazer um teste. Se liga, você vai usar isso porque é uma... É uma obra de arte. Estou ligado. E não fica completa sem você. Ah, que gracinha. Que gostosinha. Vou te levar para o concerto quando a gente voltar. Beleza. Quer dizer que o demônio chora, né? Eu quero ouvir o som desse som... Eu quero ouvir o som desse som...